Na noite dessa quinta-feira, ontem, 29 de agosto, foi realizada uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Piuí para apresentação do estudo técnico ambiental, elaborado pela empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades para a criação da APA do Araras, proposta pelo Executivo Municipal. Bem, o engenheiro ambiental e responsável pela empresa Líder, vencedora da licitação, Guilherme Ribeiro Nogueira, ele afirmou que as riquezas de fauna e flora da bacia do Araras justificam a criação desta APA. Fizemos diagnóstico em toda a área que era o escopo do estudo técnico, realmente levantamos vários atributos naturais que são passíveis de preservação, que justificam a criação de uma área de proteção ambiental ali e realmente toda essa área vai de encontro à definição do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, para uma APA. No último dia 8 de agosto, foi realizada audiência pública para apresentação do estudo técnico do Projeto de Lei 048-2023, que dispõe sobre a criação da APA Serras e Águas de Piuí. De acordo com este estudo, esta APA teria aproximadamente 12 mil hectares de área preservada. Já a APA do Araras, apresentada na noite de ontem, prevê a preservação de uma área de pouco mais de 4 mil hectares. Bem, a divergência da área de preservação entre as duas APAs gerou dúvidas e questionamentos da população presente. O engenheiro responsável pela empresa Líder explicou que a área proposta na APA do Araras, ela foi definida respeitando os limites a qual a empresa foi contratada para estudar. No entanto, ele reforçou que a área de proteção sugerida pode ser ampliada e se colocou à disposição da população para tirar qualquer dúvida. A licitação tem um objeto, ela tem um termo de referência que fala o que você está sendo contratado para fazer. E o escopo desse objeto, do termo de referência para o estudo técnico aqui da bacia do Araras, foi a montante da 0,50 dentro da bacia. Inclusive, a gente até, dentro desse estudo, concluiu que a Cachoeira da Belinha, mesmo estando fora da área de estudo, pela proximidade, pelo interesse de conservação dela e o patrimônio histórico e cultural também, social da cidade, a gente incluiu a Cachoeira da Belinha dentro porque, tecnicamente, fazia muito sentido. Mas a gente não pode opinar fora daquilo que a gente foi contratado para fazer. Vou dar só um exemplo. Se a equipe técnica percebesse, dentro desses estudos, que alguma área ali dentro não tinha algum potencial de preservação, seria excluída. Mas não, toda a área tinha, inclusive pusemos um pouquinho mais ali da Belinha e alguns outros atributos de interesse de conservação que tinha ali. Então, eu deixo, eu fico à disposição de qualquer cidadão que queira entrar em contato com a gente, tiver ainda alguma dúvida, tiver alguma sugestão, pode entrar em contato, porque não tem nada definido ainda. A gente está no processo de criação e esse processo é participativo. Todo mundo está criando a APA. Igor Messias da Silva, engenheiro ambiental e coordenador técnico dos estudos para a criação da APA Serras e Águas de Piuí, explicou a diferença de bacia hidrográfica e de bacia hidrológica na visão dele e esta seria apenas uma das razões para se aprovar a APA Serras e Águas, que propõe uma unidade de conservação de aproximadamente 12 mil hectares. De uma forma bastante simples para que possa ser entendida, é dizer o seguinte, a água que cai da chuva, depois que ela infiltra na terra, você não sabe para onde ela vai. Você pode imaginar que ela está indo para um córrego e ela está indo para um outro em uma direção completamente contrária. Como que a gente resolve isso? Tendo uma área ampla em que você tem, além do Araras, as bacias que estão paralelas a ele estão dentro da mesma unidade de conservação. Então você garante que aquela que está ao meio ali, a água, aonde quer que ela chova, onde quer que ela caia, ela vai contribuir com o Araras, que está com a situação que a gente demonstrou hoje de bastante pouca água e nesses 93 dias que se completaram hoje que Piuí não tem chuva. Bem, o representante da empresa Líder explicou quais serão agora as próximas etapas da APA do Araras. A gente ficou muito feliz com a presença, com a colaboração de todos. Vamos agora discutir com toda a equipe, nossa equipe multidisciplinar, o que foi dito aqui, vamos ver o que é pertinente, o que não é. Vamos finalizar o relatório final, propor a minuta de lei, deixar para consulta pública também. Mas assim, eu tive uma... não pessoalmente, mas tecnicamente, eu gostei muito do rito que aconteceu aqui hoje. Apesar das diferenças, Igor elogiou o estudo da Líder Engenharia, mas cobrou celeridade na votação do PL 048-2023. Eu, primeiro, como cidadão, eu me sinto muito aliviado, que eu vejo que um anseio popular de 90, quase 100% da população, que é meu também anseio, eu acho que a gente está chegando muito próximo de um desfecho positivo para ele. Então, como cidadão, eu saio de hoje aqui muito feliz. Como profissional, também extremamente satisfeito com o embate de ideias que foi travado aqui com os representantes da Líder, uma excelente empresa, que fez um estudo muito bom, porém, a área muito menor do que a proposta do projeto de lei 48-2023. Então, o nosso entendimento é que é perfeitamente possível, do estudo da Líder, compor o projeto de lei 48-2023, uma vez que ele é produzido dentro da APA Serras e Águas de Pinhuí. Mas a gente tem que lembrar sempre que o projeto originário é APA Serras e Águas de Pinhuí, que o estudo já foi feito, apresentado, com consulta pública online e presencial, conforme manda a legislação. Então, o nosso entendimento agora é que tem que ir para a votação. Chegou o momento em que todos os ritos, até aqueles que nem nos foram exigidos, conforme demonstramos, foram cumpridos, então agora é colocar para a votação, essa votação com celeridade. Estamos em ano eleitoral até as eleições, para que o cidadão tenha tranquilidade de se ele vai confiar o seu voto aos parlamentares que hoje estão aqui, se eles estão alinhados com o seu desejo. Então, assim, saio satisfeito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A autora do projeto de lei 048-2023, a vereadora Shirley Gonçalves, ela criticou a demora para que o projeto seja colocado em votação. Parece que se criam obstáculos para que ela não venha à votação, como se tivesse um interesse e excuso muito grande por trás. Pelo regimento, é 15 dias. A maioria dos projetos que vêm para essa casa, quando é do executivo ou da própria casa, eles reúnem juntos e ali já estudo, o advogado está junto, o jurídico, todo mundo junto e já resolve. Ou seja, eles têm o máximo 15 dias. Máximo. Mas eles podem muito bem resolver em dois dias. Impossível. Se não tiverem estudado um projeto que está aqui desde o ano passado, depois daquela audiência que o Igor, ele explanou tão bem assuntos que eu, sinceridade, não tinha a menor condição para falar dentro da ciência. Então, agora, gente, é votar já. José Lito Costa e Silva, assessor jurídico da Câmara dos Vereadores de Piuí, explicou como será o trâmite para que o PL 048-2023 possa ser colocado em votação após a realização das duas audiências públicas. Após a conclusão dessa audiência, será lavrada a ata, né, que provavelmente no dia 9 de setembro será aprovada. A ata relacionada à audiência que ocorreu no dia 8 do 8, provavelmente será aprovada na data do dia 2 do 9, que é a próxima segunda-feira. Em relação ao trâmite do projeto, o projeto se encontra suspenso no nome das comissões. Após a conclusão dos trabalhos técnicos, né, que a líder ainda tem que apresentar o relatório conclusivo, haverá um despacho da presidência que retornará aos trabalhos das comissões, que estão notuando de forma conjunta, para analisar toda a documentação, analisar todas as demandas relacionadas ao PL 048-2023, para posterior a emissão de pareceres das comissões, né, via relator. E com esses pareceres será realizada uma reunião para aprová-los, e posterior a essa aprovação, o projeto ficará apto para vir para plenário para ser votado. É, com essas comissões, tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogados, conforme os termos regimentais, para poder analisar toda essa matéria relacionada à criação da unidade de conservação. Bem, Joselito afirmou, reforçou, que qualquer cidadão que queira saber mais sobre o trâmite de qualquer projeto de lei, seja esse ou qualquer outro, basta procurar a assessoria jurídica. A Casa Legislativa fica aberta a todos os cidadãos que têm interesse de verificar os trâmites dos projetos que estão em análise na Casa Legislativa. Se tiver alguma dúvida, pode procurar a assessoria jurídica ou até a assessoria legislativa, que todas as informações de todos os projetos, independente de qual matéria, será apresentada, será detalhada todos os trâmites, todas as informações relacionadas aos projetos trâmites nessa Casa. A vereadora Shirley fez um apelo para que a população piuiense pressione os vereadores para que o PL 048 seja colocado em votação antes das eleições de 3 de outubro. Piuiense, piuiense, lutem pela nossa água, lutem pela nossa serra, cobrem do vereador votação já, chega de embromação, chega de enrola-rola. O vereador não quer votar? Fala não. Quer votar? Fala sim. Mas desce do Moro, gritem para o seu vereador. Votação já, chega de embromação.